Salve, salve família! Começando mais um vídeo aqui no canal, para quem não me conhece, meu nome é Jean Marcel, essa é minha esposa Lu, nós moramos no Japão, e bora para um vídeo aqui trocar uma ideia, fazer uma resenha aqui diferente, vem com a gente! Hoje é domingo, aqui no Japão, na província de Aite, e nós vamos aqui amor, soltou o cabelo, cabelo lindo, olha a cara vermelha do frio, gente, está muito frio, tudo ressecado, e olha, está complicado, e a pele chega assim, está muito frio, meu, hoje, hoje, meu, hoje me surpreendeu, e eu não sinto tanto frio, mas hoje foi, por enquanto está sendo cabuloso, e olha o vento, vou mostrar para vocês aqui, olha só esse vento, meu, gelado, gelado, o vento corta, meu! Então, nós estamos indo comer algo agora, almoçar, né, e não fizemos nada em casa, porque estávamos na correria, ensaio, tantas outras coisas, e não deu para fazer, nós temos um compromisso agora, na igreja, né, então nós vamos almoçar, nós vamos passar hoje, num restaurante que ele é bem tradicional, é um dos mais baratos do Japão, tá, nós vamos pegar alguma coisa ali, vamos estar mostrando para vocês, você gosta de ir lá amor? Ah, gosto, né, e eu acho que já tem vídeo de lá, né, já, já está aí, mas como é rápido, e barato, e bom, a gente vai lá, pegar rapidão, só para comer rápido, né? É, jogo rápido, você pega, pede, já come no carro, nós vamos comer no carro, e vocês vão saber o porquê que nós vamos comer no carro, depois a gente explica para vocês, na hora que chegar lá, a gente volta. Então, né, aqui no Japão, a correria é total para nós, né amor? É, total, né? E, tipo, e nossas filhas são grandes já, estão no Brasil, mas eu fico imaginando para quem tem filho pequeno, né, aqui, porque se é corrido para nós, assim, que trabalhamos, e, tipo, Somos um casal sem filhos pequenos, eu fico imaginando para quem tem criança, porque, meu, é muito corrido, o final de semana passa assim, você, tipo, arruma um negócio, eu tinha que estudar, hoje eu também passou o sábado estudando, né amor? Sim, e, enfim, nosso domingo aí já está pela metade, mais ou menos, né? Mais ou menos, e a gente vai comer rapidão, a gente vai ir na igreja, e ainda, no final da noite, a gente vai comer alguma coisinha, né? É, hoje, como tem todo final de culto, lá na cantina, na igreja, tem rango, né? E hoje é x-salada, né? Nós temos comido agora, né, direto lá, né? Bem gostoso, né? E várias comidas da hora, viu? A galera tem caprichado, e, na nossa vez, né, quando a nossa equipe ficou, né, responsável pelo rango, nós temos caldo verde, né amor? Nossa, não foi porque eu fiz, não, mas eu comi duas vezes. Ficou uma delícia, viu? E é isso, gente, agora a gente vai parar aqui, a comer. Estacionar já, e pegar rapidinho e comer. Sim. É nóis. Uhul. Então, família, nós passamos ali, não optamos em comer lá dentro, por quê? Porque, meu, o cheiro lá fica na roupa, cheiro da fritura, do rango, fica na roupa, aí beleza, né? Aí, tipo, peguei e falei assim, não, não vamos comer lá dentro, né? Cara, você acredita que nós fomos pedir pra viagem e demorou, demorou, mas demorou, ficamos lá até agora. E já tá até esfriando a comida e um rapazinho novo atendendo, meu, e nós temos que entrar daqui a pouco já no compromisso que nós temos lá. Estamos saindo correndo, não sei se vai dar pra comer. Tá mostrando pra vocês aqui o que nós compramos. Nós compramos um tiso gildom, esse tiso gildom aqui, ó. Dois, né? Um M e um F. Ela tá comendo, a sacola tá bem na frente. Eu comprei aquele ali, pra mim. Aí eu comprei uma sopinha, cara, de carne de porco, né? Aquele salão que o nome é Tondiro e o Karagê, que é frango frito, né? E aí vamos ver se vai dar tempo de comer. Provavelmente não dê, né? Mas olha só como que ele é, ó. Bem gostoso, ó. É, a carne tem gordura, né? Mas... É toda carne que tem gordura, principalmente no inverno. É uma cultura deles. No inverno aqui toda carne tem mais gordura. É estranho, né? Que pra nós a gente gosta de carne, a gente não gosta de gordura, né? Mas pra eles é hiper normal isso aí. Aí a gente quer comer, tem que se juntar aos japa. Então, família, acabamos de comer aqui. Nossa, tava uma delícia, meu. Eu tive que comer em duas etapas ainda, que já tinha dada a hora. Aí eu comi um pouquinho, depois entramos pra reunião e voltei a comer agora. Tô encerrando aqui. A luz já está lá dentro e eu vou entrar agora. Só vou estacionar o carro ali. E já vou voltar pra cá. Se curtiu o vídeo aí, Deus abençoe. É um vídeo rapidinho, só pra vocês ficarem por dentro do que a gente faz aí na correria do domingo. No tempo que a gente tem. E se der, a gente vai gravar mais coisas depois. Mas por enquanto é só. Deus abençoe vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, daquele like firmezão. E bora pra cima. É nóis. Tamo junto. Deus abençoe. Tchau.